Pessoal, sejam bem-vindos ao Olá Ciência. Hoje a gente está aqui com o Augusto Schrenk, ele é coordenador da CAPES e vai falar um pouco sobre o fomento à pesquisa no Brasil, sobre a pesquisa em si e como os pesquisadores têm lidado com essa crise financeira. Então, Augusto, muito obrigado por aceitar participar aqui no Olá Ciência. Prazer. Eu queria saber o que é a CAPES e qual a importância da CAPES para a pesquisa brasileira. A CAPES é uma agência do governo federal, é uma agência de fomento, é uma agência ligada ao MEC e ela basicamente está envolvida na formação de recursos humanos. Até 2009 a CAPES estava envolvida com a formação de recursos humanos de nível superior e a partir de 2009 envolveu-se também com a formação de recursos humanos para a educação básica, a formação de professores para a educação básica. Então a CAPES, de certa forma, ela é uma formação de pessoas. Qual a importância dela no caso da pesquisa brasileira, no fomento à pesquisa? Na verdade, ela fomenta todos os programas de pós-graduação e ela é responsável por todas as bolsas de formação no Brasil, de mestrado, de doutorado. Existem também bolsas de iniciação científica e pós-doutorado. E a CAPES também é responsável por toda a formação de professores e pesquisadores no exterior. A diferença da CAPES, por exemplo, do CNPq, que é uma agência de fomento de pesquisa, é que a CAPES, em princípio, fomenta só a formação de recursos humanos. É óbvio que pesquisa e formação de recursos humanos na pós-graduação são coisas indissociáveis. E como que funciona o sistema? A CAPES classifica as pós-graduações do Brasil. Como que funciona esse sistema de classificação de pós-graduação? E o que significa uma nota maior ou menor nesse sistema? Na verdade, a avaliação da CAPES, embora seja a questão mais conhecida da CAPES, ela é apenas uma das diretorias. Existe uma diretoria de avaliação que é responsável pela avaliação. De três em três anos e agora de quatro em quatro anos, a CAPES avalia todos os programas de pós-graduação no Brasil. São cinco mil programas, para você ter ideia. São aproximadamente 120 mil orientadores e 250 mil alunos. Então, nesse processo, os programas de pós-graduação são divididos em áreas, em diferentes áreas, por exemplo, medicina, ciências biológicas, direito, artes, literatura. E a cada programa é atribuída uma nota, que é de 1 a 7. A nota 1 e a nota 2 significam que o programa vai ser descredenciado. Então, o programa, para continuar credenciado, ele tem que receber a nota de 3 para cima. E a nota 3 é um curso regular, a nota 4 é um curso bom, a nota 5 é um curso muito bom. Os programas 6 e 7 são considerados programas de excelência. Ou seja, esses programas, eles têm que, além do nível muito bom de qualidade na formação, eles têm que ter excelência nacional e excelência internacional, no caso dos programas de pós-graduação nota 7. E tem jeito de um programa, ele abaixar a sua nota? Como que é feito? De quanto em quanto tempo que é feita essa avaliação? Sim, exatamente. A avaliação era feita a cada três anos e agora é feita a cada quatro anos. No início da avaliação, em princípio, todos os programas começam do patamar zero, considerado como se eles não tivessem nota. E aí, a partir dessa avaliação, é atribuída uma nota que pode ser maior ou menor da nota que aquele programa já tinha anteriormente. E, assim, a gente tem visto bastante a questão da crise econômica na pesquisa brasileira. A CAPES está adotando alguma estratégia para poder lutar contra essa crise da ciência brasileira? Assim, eu pergunto qual que é a estratégia da CAPES para frente a essa situação? E como que a CAPES planeja ou como que ela pretende agir em função dessa saída de pesquisadores brasileiros do Brasil? Bom, em primeira, você colocou na tua pergunta uma coisa que é comum, mas que não é verdade. Na verdade, a ciência brasileira não está em crise, nunca esteve muito diferente disso. A ciência brasileira tem melhorado muito. Os níveis de qualidade da ciência brasileira são reconhecidos internacionalmente, por qualquer instituição, por qualquer órgão que você veja. O que está acontecendo é realmente uma crise grave de financiamento. Essa crise grave de financiamento, ela bate um pouco menos a CAPES do que o CNPq atualmente, por exemplo, porque o CNPq financia principalmente a pesquisa, equipamentos, reagentes, embora financie também bolsas de pesquisa. Então, a CAPES, de alguma forma, ainda conseguiu, durante um período, ainda ficar um pouco fora desses cortes, etc., embora eles tenham havido. Não existe nenhuma mágica. Na verdade, nós como agência e vocês todos como comunidade, nós temos que defender a qualidade da ciência, a continuidade da ciência e a continuidade da formação de recursos humanos. Para você ter ideia, hoje, no Brasil, só na questão de formação de professores para o nível básico, esses programas têm aproximadamente 5 mil vagas. Então, você está formando professores básicos que vão, certamente, ao futuro da nossa nação, mais até do que qualquer outra área. E isso é absolutamente indispensável que continue. O que é necessário, absolutamente necessário, nesse momento, que nós todos, independente de olhares partidários ou... Eu acho que nós temos que ter um partido no Brasil, que é o Partido da Ciência e da Educação. Eu acho que essa é a nossa grande saída. E entrando nisso, então, qual a motivação para esse pesquisador brasileiro? É, a motivação é unicamente pessoal, esse é o nosso grande problema, entendeu? Se você pensar em termos de verbas, de recursos, de salário, é óbvio que as nossas condições aqui não são as ideais. Mas o que a gente tem é, nós somos brasileiros, essa é a nossa pátria, e eu acho que esse é o momento em que nós podemos, na verdade, devolver para a nação tudo que ela aplicou em nós. Eu estudei em colégio do governo, fiz graduação no colégio do governo, fiz pós-graduação com bolsa do CNPq, bolsa da Capes, sempre trabalhei com isso. Então, eu acho que agora é o momento de cada um de nós, sem ser ofanista, tentar devolver isso para o país. Perfeito, muito bom. Obrigado, então. Obrigado.